Bom, esse é um tutorial bem detalhado para você que quer criar um jogo para celular e pelo celular. Lembrando que é voltado para iniciantes, para quem está começando e quer ter uma noção de como fazer isso. Bom, e lembrando que na descrição tem o link de um curso para você que quer aprender a programar, quer aprender a fazer um jogo de forma profissional. Para você que quer já ganhar dinheiro com isso, fazer o seu jogo ou trabalhar em alguma empresa que desenvolve jogos, desenvolve apps, eu acho que é bem importante você estudar realmente e ir atrás de um curso que alguém profissional mesmo está passando conhecimento, está passando informação. Então o link está aí embaixo, dá uma olhada. Bom, como eu falei, esse vídeo aqui, esse tutorial é mais voltado para quem está começando. Não é para quem já tem experiência, para quem já programa, para quem já faz jogos. É mais voltado para quem está querendo entrar nesse mundo, para quem tem vontade de criar um jogo ou um aplicativo. mas não sabe por onde começar. Eu vou dar algumas dicas aqui bem básicas mesmo. Na descrição você vai encontrar aí os links para baixar tudo que eu vou mostrar aqui. Então é só aproveitar, senta aí e preste atenção. Enfim, então existem várias formas de você criar um jogo pelo celular, um jogo de celular pelo celular. Eu vou mostrar aqui duas coisas bem legais. Primeiro é este app, que é o Struckage. Ele é bem interessante mesmo. Você tem aqui a possibilidade de montar aqui um mapa de um jogo. Então você vem aqui ao Criar e aí você pode adicionar elementos. Tem muitos elementos para você ir adicionando e moldando ali o mundo. Clicando aqui em Jogar, ele volta para a tela anterior que eu estava mostrando para vocês. E você tem a possibilidade de, por exemplo, pular aqui, dar um golpe e ele tem o poder especial que ele sai dando um teletransporte ali. E aí você pode montar todo o level aí do jogo, todo o mapa. E aí no final tem a estrela, que é quando o personagem chega, no final realmente, chega na parte ali que, vamos dizer assim, ele ganha a partida. Simples assim. E aí você pode ir montando toda a estrutura do mapa. É bem interessante a proposta para quem está iniciando e quer ter uma noção de como ir montando um game ali, design, algo assim. Bem legal mesmo. A segunda indicação, que também vai ter o link para download, é o Epic Game Maker. Também traz o mesmo propósito. A diferença é que ele é um app com jogos em 2D. Então eu montei aqui um game, montei aqui um gamezinho bem básico. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Então você tem aqui todo o level design, o game design. Fiz algumas montagens aqui, mas enfim, aqui tem bastante coisa. Você pode escolher o personagem, você pode vir aqui e escolher o bloco que você vai utilizar para fazer a construção. Então você pode vir aqui e construir do jeito que você quiser. Bem interessante mesmo, bem completo. Você pode vir aqui, ir construindo, fazer uma ponte, fazer o que você quiser. Tem também os inimigos que você pode adicionar ao mapa, para deixar o game mais difícil. Vou adicionar aqui alguns inimigos. Os itens que o personagem pode coletar. Então, por exemplo, eu posso tirar uma chave aqui. Aí eu posso colocar uma porta lá na frente. E background, você também pode escolher aqui o fundo do game. Então, bem interessante mesmo a proposta dele. Beleza? Feito isso, você tem aqui o play. Clicou em play, ele já vai então para a jogatina. Para você poder testar o game que você acabou de, vamos dizer assim, criar. No caso aqui, pegando a chave, ele já chega no final. Seria o objetivo final. Enfim. Então, bem interessante a proposta. A diferença é que o game acaba sendo mais simples em 2D e tal. Porém, é bem interessante porque ele tem muitos elementos. Mais elementos que o outro que eu mostrei agora há pouco. Enfim, então essa é a segunda opção para você treinar e criar aí seu game design, seu level design. A terceira opção já vai mais para praticidade, vamos dizer assim. Você vai realmente já criar um jogo completo. Vai ter acesso ao APK. E esse APK você já pode colocar na Play Store. O legal é que você pode até monetizar esse jogo e ganhar uma graninha já com ele. Para quem está começando, é interessante. Então, você vai vir aqui, nessa opção aqui de criar o app. Vou deixar o link também para vocês. É óbvio, né? Do AppsJazer. Você vai vir aqui em Games. Tem várias opções. Vou pegar aqui esse Runner Games, só de exemplo mesmo. E aí você vai fazer a personalização do seu game. Vai colocar o nome do jogo. Vai colocar as opções e tudo mais. Eu não vou mostrar aqui porque é um pouco demorado. Tem que entrar com a conta aqui. Enfim. Então, é só um exemplo. Você vai ter várias opções aqui de jogos. E depois que você personalizar o game do jeito que você quiser, você tem a opção ali de entrar com a sua conta. Você pode entrar com o Facebook. E aí você baixa o APK. Baixando o APK, você pode jogar ele na Play Store. Fazer o upload dele na Play Store. E aí já começar a ter aí seu primeiro jogo lá na loja do Android. Quando você vem aqui na busca e coloca Games, observe que ele te oferece vários estilos. Então, tem aqui, Flap, 2048, Quiz. Deixa eu mostrar a todos aqui que ele tem de opção. Tem bastante coisinha até para você brincar. Games aí de pesca, puzzle, enfim. Tem mais opções. Ele não mostrou tudo aqui. Tem mais opções. E além disso, tem as opções aí também de aplicativos que você pode criar. É extremamente simples. Pelos menuzinhos ali, você vai colocando as informações do jogo, vai personalizando, colocando imagens do jeito que você quiser, ícones do jeito que você quiser. E aí fica tudo pronto em poucos minutos. E você já pode fazer o upload para a Play Store. Enfim, como é que eu faço para enviar esse jogo para a Play Store? Sei que quando a gente tem essa dúvida, fica... Como é que eu faço? É difícil? É complicado? É bem simples. Você vai entrar no Play Store Console. Também vou deixar o link para vocês. Esse aqui é o site oficial do Google para você fazer o upload do seu app ou jogo. Para a Play Store. Bom, entrando no Play Store Console, você vai precisar criar uma conta. Se você já tem uma conta do Google, é bem simples. Você vai fazer o login com essa conta. E aí vai ativar a sua conta no Play Store Console. Feito isso, vai ter a opção ali para você fazer o upload do APK. Lembrando que a Play Store Console cobra uma taxa única de 25 dólares. Essa taxa é para você poder fazer o upload de apps e jogos. Se você pagar uma vez, você pode enviar para sempre. Eu não sei que você envia um aplicativo que vá de encontro aí, vamos dizer assim, de forma negativa com as regras da Play Store Console. Você enuncia alguma regra e você seja banido. Aí você perde acesso. Mas é bem difícil isso acontecer. Normalmente, você tem acesso para sempre. Pode fazer o upload de apps e jogos para sempre. Lembrando que na Apple é diferente. Eu não sei quanto está a taxa agora, mas há algum tempo atrás era 100 dólares por ano. Todo ano você tem que pagar para manter o seu app lá. Na Play Store não. Você paga uma taxa única de 25 dólares. Se você não tem essa grana, eu recomendo que você corra atrás de alguma forma. Uma forma que eu recomendo é o RecargaPay, que apareceu no começo do vídeo. Você entra lá, faz uma recarga. Sei lá, para sua mãe, para seu pai, para alguém que você conhece que está precisando fazer uma recarga. Pede para ele fazer a recarga e coloca o código e você ganha 10 reais. Esse 10 reais já pode ser utilizado para você pagar parte dessa taxa de 25 dólares. Porque o RecargaPay tem um sistema lá da Play Store que você pode pegar um gift card da Play Store. Enfim, então dá para já adiantar um pouco a coisa. Então é isso. Está bem simples. Você quer criar um jogo logo de cara. Vem aqui no AppJazer. Faz ali o processo. Já cria o jogo. Já faz o upload do Play Store. E já começa a monetizar. Já começa a testar esse mercado aí que é bem interessante. Para você ir testando ali o game design, level design, como eu falei antes, você pode utilizar aqueles aplicativos. Você pode ter uma boa noção de como desenvolver um game, uma fase. É bem parecido com o Mario Maker, que ficou bem famoso recentemente. Você pode montar o seu próprio mapa e ter ideias. Eu acho que é bem interessante. Como se você estivesse fazendo um desenho do jogo que você quer desenvolver. Eu acho que isso é bem importante. A pessoa tem em mente o que ela quer. Acho que faz total diferença. Então vai ter um link na descrição que vai ter lá no post todos esses links que eu acabei de passar. Mas claro, quem quer entrar nesse mercado, só isso aqui é muito básico. É só para ter uma ideia, só para ter uma noção. Recomendo que você vá atrás de algum curso de programação, de algo assim. Vou deixar na descrição também um curso que eu recomendo de programação. Para quem quer aprender a fazer um jogo. Eu acho que é bem interessante você estudar. Porque só vendo coisas no YouTube, às vezes, não é o suficiente. Você aprende bastante de programação. Mas você indo atrás de um curso realmente profissional. De alguém que realmente é bom no que faz. Eu acho que é muito, muito completo. E faz diferença. Para você entrar no mercado já sabendo bastante. E já começar a ganhar dinheiro realmente. Pode ser que você não tenha um empreendedor e já faz seu próprio jogo, seu próprio app. Mas você pode entrar na empresa, receber um salário legal. Enfim, então tem várias oportunidades nesse mercado. Eu acho que vale a pena estudar. Então vou deixar na descrição aí o link de um curso para você que quer aprender a fazer um jogo. Que quer aprender a programar de forma profissional. Então dá uma olhada aí. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.